Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mare Rita e espero que vocês gostem deste vídeo. Hoje eu decidi gravar um vlog, tipo, o que eu faço no dia a dia, né? E meus colegas tinham pedido pra mim gravar isso, então eu vou gravar o vlog mostrando o que eu costumo fazer. E tipo, ignora os barulhos porque meu pai tem um lava-jato e tipo, aqui tem muita bomba. E as bomba liga pra lavar os caminhões, então eu vou mostrar um pouco daqui pra vocês, beleza? Então deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Primeiro você tem que se inscrever, né? Claro. Ativa o sininho de notificações e deixa no comentário o que vocês querem que traga pro próximo vídeo. E ignora essa cara minha aqui, ó. E ignora meu olho que tá vermelho porque fui fazer maquiagem ontem e passei batom no olho, vermelho no olho. Então é isso. Vou procurar um negócio, tipo, no celular assim, segurar assim pra... Pra vocês... Pra mim ficar melhor pra segurar. Achei o negócio aqui, tava em cima de uma cadeira. E agora eu vou pegar o trinque e mostrar o que eu faço todo dia, né? Meu vizinho tem uma vaca... Peraí que eu tenho que pegar o trinque. Meu vizinho tem uma vaca e uma égua. E aí eu pego isso aqui, ó. Cutelo, sei lá o nome disso. E vou cortar capim pra égua e a vaca gosta de coisa, tipo, coisa de laranja. Então, aqui não tem laranja, não sei o que que eu vou fazer. Então, provavelmente ela vai ficar sem... Ou ela como capim da... Que aí eu vou dar pra égua. Vou cortar e vou mostrar pra vocês eu cortando. Beleza, já enchi aqui, né? Com o coisa. O baldinho com o capim. Esse aqui é o tifton 85. E agora eu vou lá dar pra éguinha. E... Pra ela comer, né? Ela tá lá num pasto de lá. Eu vou por aqui. E vou mostrar pra vocês o nome pra ela. Então, agora eu não vou gravar. Porque eu tenho que atravessar a cerca. E a cerca de arame farpado. Então, vou parar aqui. E depois eu volto na hora que eu estiver dando o capim pra ela. Olha lá. Ela já tá me observando, vendo, né? Que eu tô levando o capim pra ela. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Pra vocês verem. E, ó. Ela ali olhando. E ele tava aqui. E ela já tá me olhando, sabe? Já sabe o que eu já tô levando pra ela. Já tá acostumada. Gente, que gracinha o tamanho da barriga. Ela tá apreendo. Aí a barriga dela tá crescendo. Que é, meu amor? Seu papá. E ela tá me olhando a barriga dela. É grandão. Aí ela comendo. Que gracinha. Todo dia é isso. Vou deixar ela aqui comendo e vou. Lá pra dentro eu tenho mais coisa pra fazer. Aí, agora eu já dei o capim pra ela. Agora eu vou lá pra dentro. Pra fazer tarefa. Aí, tipo, tem gente que pergunta, né? Sobre... Qual é, tipo, qual que é o conteúdo do meu canal? Várias outras coisas. E, tipo, meu canal meio que... É diverso. Tipo, eu vou trazer jogo. Eu vou trazer... Cadê o trem pra passar? É aqui. Eu vou trazer várias outras coisas. Entendeu? Vlog. Eu vou trazer... Vídeos do gênero, tipo... Igual o meu último vídeo que foi... Ai! Que foi... Falando sobre vizinho. Eu quero fazer um vídeo falando, tipo... Sobre algum tipo de amigo. E é, tipo, isso o meu canal. É mais ou menos isso. Então... Vou lá, né? Chegar lá na minha casa. E vou falar um pouco pra vocês. Conversar um pouco com vocês. Oi, gente. Boa tarde. É o engraçadão. É... Usem... Usem máscara. Vamos passar o pingel, né? Na mão. Se você estiver doente com o corona, te dê algum ar de você. Se você melhorar. Se você... Alcançar todo o objetivo. Gente, pelo amor de Deus. Evita a glumeração, tá? E aí, agora eu vou fazer a nota. Do... Do... Da casinha de vivência que... Meu pai tá lavando. E vou fazer a nota. E... Vou... Depois eu volto e mostro o que eu tenho que fazer ainda hoje. Depois, à noite, eu finalizo o vlog. Gente, esse tá sendo o vlog mais aleatório. Vocês vão vendo na vida. Aí a gente chega aqui dentro. Olha que bonito. Comendo trem. Max, olha aqui. Olha aqui. Comendo cama. Comendo tudo, gente. Tem que... Não. Nenezinha é complicado. A outra só dormindo. Bom, agora eu já tô aqui dentro de casa. Já tô no meu quarto. Vou ter que dobrar. Nesse momento, você vai ficar sujo. Então, abaixa o volume, por favor. Algumas roupas. Fiz o que eu tinha que fazer lá fora. Ainda tem que, tipo... Fazer... Ver se uma caminhonete vai chegar pra... Fazer a nota dela. Agora eu tenho que dobrar essas roupas aqui. A roupa de todo mundo. Eu tenho que dobrar. Porque... Ficou pronta... Agorinha. Tipo... Aí agora eu tenho que dobrar pra guardar, né? Porque não vai guardar. Eu vou ficar igual o meu guarda-roupa. Eu ia mostrar no guarda-roupa. Se eu tiver que fazer mais alguma coisa, depois eu volto aqui. Beleza? E se você tá assistindo até aqui, eu quero que vocês comentem pão de queijo nos comentários. Porque eu acho que não tem ninguém me assistindo até aqui. Então... Só pra me saber se eu estou assistindo mesmo. Aí deixa um likezinho aí de novo se eu tô pedindo. E é isso. Até depois. Aí, tipo... Tirar algumas dúvidas. Se vocês me perguntarem, tipo... Quem que é as pessoas que te inspirou a, tipo... Pra você gravar vídeo, esses tem? É aqueles dois, tipo... Os meus... Tipo, as pessoas que eu mais gosto é aqueles dois ali em cima. Tipo... O Lucas, Lira e o... O Edu Koff. Gente, pra mim é uma das melhores pessoas que tem. Pra mim. É eles. Aí, tipo... Essa garota aqui também me inspira muito pra gravar vídeo. Essa aí, ó. Pode me derritar na fita. Ela me inspira muito pra gravar vídeo. É. Esse vídeo aqui, ó. Dela aqui, ó. Esse aqui. Dá pra fazer uma boa segurinha com a cara dela. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Ó, ela canta também. Vocês não sabem, não. Ela canta. Olha lá. Ela é de bruxa. Ela é de palhaço. Esse aqui, ó. Olha, esse aqui, ó. É um dos melhores. Ele tem um do palhaço. Que é esse de preto também. Ela é uma... Pra mim, é uma minha inspiração também. Pra mim, ela é a melhor de tudo. Ela é... Dica. E, tipo, antes também, eu queria... Eu ter mostrado isso, gente. Eu queria também agradecer as pessoas que estão me ajudando a compartilhar meu canal. A que estão... Obrigada por esses inscritos. Tipo... Gente, eu tô agradecendo do fundo do coração. Eu tô, tipo, muito grata mesmo. E muito obrigada a quem tá ajudando. Olha aí. Meu hortelacrimejou. É... Obrigada mesmo de coração, gente. Quem tá me ajudando. Eu quero... Eu quero... Tipo, coisar o YouTube mesmo pra... Ah, eu consegui pagar uma faculdade pra mim. Ajudar meu pai a pagar a faculdade. A pagar a casa. E eu sou meu pai sozinha. Minha mãe sozinha. Não vai dar conta de pagar uma coisa. Assim. Então, eu tô pedindo... Eu tô agradecendo todo mundo que tá ajudando. Quero... Ser alguém na vida, no caso, né? E é isso. Obrigada de coração mesmo. Bom, né? Vim cá finalizar o vídeo. Já tá a noite. E vim cá finalizar o vídeo. Agora só falta eu jantar. Depois eu vou... Tomar um banho e dormir. É. Falta jantar. Tomar o banho e dormir. E depois... Aí vocês me perguntam. O que você fez de bom? Assim. Hoje. Eu... Fiz o quê? Eu assisti um filme. Acho que o nome do filme é Filho do Batman. Vou... Deve estar por aqui na tela. Aqui assim, ó. Pronto. Aparecendo vocês. Vi esse filme. Depois... Eu fiz mais nada. Aí trabalho eu vou fazer amanhã. E provavelmente... Eu acho que eu vou gravar mais vídeo depois. Mas foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. E... Vamos compartilhar o vídeo aí, né, galera? Deixa essa... Essa senhora aqui... Famosinha. Eu quero pagar minha faculdade. Daqui... Dois anos. É isso. Falou. E tchau. Beijo. Tchau. Tchau.